Gente, você que está me ouvindo agora, até hoje eu tenho frases gravadas, do início ao fim, né? Eu tenho frases gravadas e acompanho um script. Se eu não tiver um script, o script já está na minha cabeça porque eu estudei aquele texto. Mas ter frases gravadas é muito importante. Os agradecimentos, agradecer ao pastor da igreja, ao pastor-presidente, o colocar o nome da pessoa, pegue uma colinha, lê uma colinha, pegue o nome das pessoas, marca e fale publicamente nesses minutos que você está iniciando a sua mensagem. Isso é muito bom, porque você está agradecendo a quem te convidou, a quem te levou e a quem te chamou. Enalteça aquele momento para esse evento. Eu quero agradecer por esse evento, por participar desse evento, por ser um dos pregadores desse evento, por participar. É uma satisfação para mim, como pregador, estar participando deste culto, desse evento, dessa palestra, desta reunião. Eu quero agradecer a Deus, sou muito agradecido. A finalização, você finaliza a sua mensagem da mesma forma. Não pegue o microfone, viu produção? Tem pessoas que pegam o microfone e entregam o microfone, simplesmente acabou, não. Pega o microfone e faz um agradecimento. Quero agradecer ao pastor Deutrano, a todos os irmãos, obrigado pela oportunidade. Não esqueça, tenha frases gravadas. Não esqueça, tenha frases gravadas.